Eu não vi nem falei com a Rose desde ontem à noite quando eu pedi que ela fizesse o exame pra DSTs. Eu acho que acabou, mas ainda não tô pronto pra desistir. Então eu resolvi enviar uma mensagem e entagá-lo pra demonstrar respeito. Eu pedi pra ela me encontrar num café perto do hotel às duas horas. E eu tô rezando pra que ela apareça. Boa tarde, senhor. Quer fazer seu pedido? Eu vou querer uma xícara de café com creme e açúcar. Muito obrigado. Tudo bem. Eu amo a Rose, sinto saudade dela e quero pedir desculpas. Oi? Aqui está. Muito obrigado. Eu quero dizer pra ela que eu já sei tudo que eu preciso saber sobre o passado dela e não vou perguntar de novo. Vamos! Para ser honesto, eu nem sei se ela vem. É claro que ela ficou chateada e se a Rose não vier, eu terei feito tudo isso à toa. Oi. Bom... Fala. Eu ainda tô chateada com o Eddie, mas eu quero me encontrar com ele porque eu quero saber o que ele tem pra me dizer. Olha, obrigado por vir. Eu queria te dizer pessoalmente que eu sinto muito e que eu confio em você. Chega de perguntas. Sério? É sério. Você entendeu o que eu quis dizer ontem à noite? Entendi. Eu preciso aprender a me comunicar e a entender o que você me diz. Obrigada, obrigada, obrigada. Por nada. Eu tô com muita raiva. Falar do meu passado me magoa. Então, você não vai mais me pedir pra fazer aquele exame? Nunca. Quero que saiba que o meu coração é seu. E que eu sempre, sempre vou confiar em você e sempre vou te amar. De hoje em diante. Eu queria poder apagar tudo o que aconteceu ontem à noite. Você tá me ensinando que eu preciso aprender a amar. Amar é confiança. Confiar. Eu quero pensar no futuro. Eu não quero pensar no passado. Porque eu quero tocar a minha vida com você e com o meu filho. É tudo que eu quero. Eu quero dar uma chance pra ele, porque eu quero ser a esposa do Ed, mas eu quero ir com cuidado, porque ele me magoou muito ontem à noite. Então, eu queria saber se você quer passar mais uma noite comigo aqui em Manila, pra gente poder relaxar e passar um tempo juntos. Claro, por que não? E aí, amanhã, a gente vai ver sua família, seu pai e o seu filho. Então, que tal a gente voltar pro hotel? Tá bom, vamos lá. Obrigada. Beleza. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada. Eu tô tão feliz agora. Tô tão feliz. Vamos? Vamos. Eu amo demais a Rose e tô tão aliviado por ela estar disposta a me perdoar. Mas ainda precisamos resolver muita coisa pra seguirmos em frente com o nosso relacionamento. Eu quero que a gente chegue num ponto em que ela esteja à vontade pra aceitar o meu pedido. E eu sinto à vontade pra ficar de joelhos. Mas a gente só tem 19 dias juntos. E eu não sei se esse tempo é suficiente.